Olá, alunos! Vamos falar um pouquinho sobre tensão e deformação. Observem aí que eu posso ter um eixo, e esse eixo tracionado por duas forças iguais uniaxiais. Se eu fizer um corte ou uma secção no meio dessa barra, vão aparecer forças internas que se contrapõem às forças externas. Eu posso dizer que as forças internas têm que ser equivalentes às forças externas por conta do equilíbrio estático. O corte pode ser feito e analisado tanto do lado da direita quanto da esquerda. Se o corpo está em equilíbrio, suas partes também estão. A gente costuma chamar de tensão a relação entre a força e a área naquela secção. E a gente compara a tensão com a tensão admissível do material. Normalmente a tensão admissível é conhecida e descoberta em laboratório. No caso, por exemplo, de uma barra de 20 milímetros de diâmetro, se eu tiver a tensão máxima de 250 mPa, significa que a força é igual a tensão vesária, que dá 79 kN, como força máxima que pode ser aplicada. Se a tensão é de tração, é positivo e a tensão de compressão, negativa. Bom, se eu tiver uma viga com o formato em I, por exemplo, as tensões são diferentes. Eu tenho tensão de compressão em cima e de tração embaixo. A deformação, ela pode ser descoberta por meio de um exemplo como esse. Eu posso ter uma barra, e essa barra está sendo tracionada, tem um alongamento ΔL. Eu posso chamar que a deformação específica é igual a variação ΔL sobre o L₀. O diagrama de tensão e deformação mostra, a partir do ensaio, como se comporta a deformação de acordo com a carga. Tem uma região nesse gráfico que é linear, a gente chama de região elástica, é onde a lei de Hooke prevalece. E a outra região é a região plástica, onde não é conveniente para o projeto. A lei de Hooke diz que a tensão é proporcional à deformação específica, e aí tem um exão que é o módulo de elasticidade do material. Bom, se eu tiver uma força vertical aplicando ali na viga, vai aparecer a tensão de cisalhamento, que tende a cortar o material. Então tem que aparecer uma força em sentido contrário à força que está ali para baixo. Eu chamo essa força de cisalhamento e aparece a tensão de cisalhamento, que é calculada pela força sobre a área. Se eu analisar um elemento de área, ou um volume ali, vai aparecer as tensões de cisalhamento dessa forma, até porque senão a peça rotacionaria. Então a tensão de cisalhamento tem que ser igual em cada um desses quatro lados. Se eu analisar agora esse ângulo, eu vou ter o ângulo aí de deformação. Que também é uma decorrência da lei de Hooke, né? Bom, o estado de tensão em um ponto, ele pode ser normal ou pode ser cisalhante. Observe aí, quando eu faço o corte, eu tenho a tensão normal. Só tenho força de tração. Agora, se eu fizer uma secção inclinada, eu vou ter a tensão de cisalhamento e a tensão normal. Para analisar esse corpo, eu posso fazer a tensão, analisar tensões em 2D ou em 3D, como vocês estão observando essa peça. Eu posso ter também a tensão de torção ou a tensão de flexão. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.